E agora é hora do quadro laboratório. A Andreia reclama que o marido mente muito, é arrogante e me parece que faz algumas gracinhas com o sexo oposto. Já o Alberto diz que a esposa só reclama. Faz comparações que o depreciam e não tem respeito por ele. Sendo assim, laboratório neles. O que mais me irrita em você, hoje eu acredito que não é mentir. Mas omitir ou não sustentar o que você fala, o que a gente briga muito é isso. Às vezes coisas simples, besta, que você conversa, sei lá, com as crianças ou sobre o seu serviço. Ah, hoje de manhã é uma coisa, de tarde é outra. Eu não omito as coisas. Às vezes eu fico sabendo em cima do horário. Às vezes no meu serviço. Quando o meu chefe fala, ó, a partir de hoje vamos fazer esse horário. O que você falou? Ai, mas como você não sabia? Acabei de ficar sabendo agora. Uma das coisas que você questiona, ah, ela não me dá sossego. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. O que aconteceu ontem, quando eu fui sair do serviço? Paixão, eu estou saindo. Ó, eu vou de ônibus. Tá bom? O que você fez? E o porquê? Por que você vai de ônibus? Não, eu falei por você. Eu falei, Paixão, eu vou de ônibus. Ó, eu vou descer até o terminal. Mas por que descer até o terminal? O seu problema é o quê? Eu não posso perguntar. Você já acha que é reclamação? Você já acha que é questionamento? Você já acha que é isso, que é aquilo? Tudo o que acontece é o seu controle. Veja, se eu saio com dinheiro, você fica olhando a minha carteira se eu gastei, no que eu gastei. No que eu vou fazer? Não, você não é assim? Não, Paixão. Você não é assim? Isso não dá. Não dá. Você não é assim? Pra você, você fala assim, que é carinho, é zelo, é cuidado. Você não é assim? Não é. Você me criticou porque eu comprei uma cueca de 10, 15 reais. Aí você falou pra mim assim, viu? Porque você critica uma coisinha que a gente compra em casa por causa do preço? Aí você vê uma. Olha a diferença. Olha a diferença. Paixão, eu comprei uma cueca de 15 reais. Viu? Tá sobrando 500. Aonde foi parar? Ah, eu comprei coisa pra casa. O quê? Compramos. Lembra aquela vez que aconteceu? Paixão? Vou passar o cartão, vou comprar esse pacote de meia. Quanto tem no banco? Ah, 200 reais. O pacote de meia custava 12. Passei o cartão. O que que aconteceu? É. O que que aconteceu? Saldo insuficiente. Paixão, onde foi parar o dinheiro? A gente passou no mercado, a gente passou a comprar pizza. Então, na onde que foi o dinheiro? Você é grosso quando você vai falar comigo. Você não mede as suas palavras. Você não mede as palavras pra falar, pra ofender, igual você tá questionando as coisas do cartão. Eu falei pra você, o que que eu compro? O que que eu faço aqui que não seja aqui tudo pra casa? Ou pra nós? Eu questionando? Questiona. Eu tô pedindo pra você prestar conta. Você não gosta. Eu tô pedindo pra você prestar conta. Sabe qual é o seu problema? Você quer que eu preste conta, mas você é imune a isso. Você não tem que prestar. Você é grosso porque a gente não pode perguntar nada. Viu? Se perguntar assim, ah, agora... Se perguntar é uma coisa. Não. Se ficar martelando, 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 não é perguntar. Não, é assim. Você não respeita. Isso é uma briga que a gente tem constantemente. Às vezes eu falo pra você assim, ah, você é grosso comigo. Com outros, você não é. Principalmente seu sexo oposto. Porque um dia você falou pra mim assim, ah, eu não sei porquê, eu me dou tão bem com o sexo oposto. Eu falei, ah, você não sabe não? Porque você quer essa mania de ser prestativo demais, engraçadinho demais, falar besteira que não deve falar demais. E quem é que não gosta? Se eu sou mulher também, adoro. Qualquer uma gosta. A minha vida é sair do serviço e ir pra casa. E nunca tá bom. Você fica me comparando com outras pessoas. Ah, porque o cara lá fez. Você vai fazer? Se ele fez errado, eu não vou fazer errado. Aonde você não me compara? Você me compara com a minha mãe? Você me chama de vagabunda? Quando você fica nervoso, você me ofende de tu quanto é nome? Outro dia, o que você falou? Ai, Messias falou que não veio a hora dele chegar em casa. Eu falei, ah, ele deve ser bem tratado mesmo. Deve ser muito bem tratado. Aonde que eu não te trato bem? Você tem carinho de mim? Você tem atenção em mim? O que você quer não é uma pessoa pra te auxiliar. Você quer uma pessoa que fale, ok, beleza, vai lá, demorou. Isso pra você é ser esposa. Infelizmente, é aquilo. Não importa o que eu fale, não importa o que eu faça, você tá sempre certo. Essa é a nossa maior problema. Eu penso a mesma coisa. Você não me valoriza. Eu acho que você não gosta de ouvir e a sua opinião formada, como eu falei pra você, ultimamente você anda com essa mente que esses olhos sujos pra mim. Porque a sua implicância comigo de um tempo pra cá, é por isso que a gente não consegue conversar, porque só você quer ter a razão. Olha, eu fiquei cansado só de ouvir os dois aqui, Cíntia. Mas não para nem pra respirar, Andréia e Alberto. Primeiro, vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que aprender a conversar um com o outro. Sabe como é que funciona o diálogo? Não é difícil, não. Desculpa parecer um pouco irônico. Mas é assim, enquanto eu falo, a outra pessoa ouve. Depois eu paro de falar pra que a outra pessoa fale. É assim que funciona o exercício do diálogo. Vocês não sabem conversar. Agora, sabe o que eu fico pensando, Cíntia? Mas ele não faz isso no trabalho. Com certeza não. Ela não faz isso com os outros. Mas faz com o marido. Eles estão há três anos juntos só. E não tem respeito. O mínimo que tem que ter na relação é respeito. E isso eu tô falando pros dois. Pra ninguém cutucar o outro. Tá vendo, Andréia? Ou tá vendo, Alberto? É, você não me respeita, né? Não, é. É pros dois. Os dois fazem isso. A primeira coisa, é o primeiro passo. Se vocês não aprenderem a conversar, a falar e a ouvir, não tem jeito. E o fato também que, uma coisa que eu vejo ali com eles, é aquele famoso quem tá certo. Então, eu quero tá certa e o outro tá. Não, eu quero tá certo. E um fica jogando isso pro outro. Não, você sempre quer a razão. Não, mas você quer sempre ter a razão. Mas um fica jogando pro outro e um quer mostrar que o outro tá mais errado. Então, é tipo assim, a competição de quem tá mais errado. É, o meu erro, ele existe. Mas o seu é maior e eu só tô errando por causa do seu erro. E a gente vê isso nítido enquanto vocês falam. E assim, falando um em cima do outro. O que vocês precisam fazer é pontuar aonde vocês precisam mudar. Primeira coisa que eu vi na questão financeira. Então, vocês não estão se adaptando a isso. Vocês não estão sabendo lidar com a questão financeira. Um quer uma coisa e o outro já tá em mente em coisas pra comprar. Então, vocês precisam chegar a um denominador comum com respeito às finanças. De sentar o que a gente precisa pra esse mês. Olha, eu queria comprar isso aqui a mais. Não, mas será que dá? Porque um exemplo que vocês deram aí. Que ele queria comprar, se eu não me engano, acho que é uma meia. E quando ele foi comprar a meia, o cartão já tava sem saldo nenhum. E nem sabia por quê. Porque falta o diálogo. De vocês conversarem do que vocês precisam, do que é realmente necessário, pra vocês não ficarem, sabe, discutindo por uma coisa que é totalmente desnecessária. Então, é esse o problema. De um ficar, não, mas você tá mais errado do que eu. E aí não sai do lugar. Porque é do ser humano, quando recebe uma crítica, seja como for, se defender. É claro que eu tenho que escolher a hora certa de falar de uma situação e o jeito certo também de falar sobre o problema. Tá saindo do trilho? Porque a minha esposa sabe se sentir insegura por causa do meu comportamento, por coisas que eu falo ou por coisas que eu deixo de falar. Então, é esse momento que vocês têm que parar e pensar no que vocês estão faltando um para com o outro. Porque, só pra finalizar, porque culpar a outra pessoa é fácil. O difícil é parar e se analisar. Espero que vocês estejam anotando isso, hein? Porque é a vida de vocês. E a última coisa, pra finalizar, humildade. Poxa, é tão ruim conviver com uma pessoa orgulhosa, que só ela tá certa, que só ela tem razão. E os dois são orgulhosos com respeito ao relacionamento. Tem gente que é humilde com todo mundo na rua, mas é orgulhoso com o marido, é orgulhoso com a esposa. É o caso de vocês. Qual foi a última vez que vocês pediram desculpas um para o outro? Com sinceridade. Então, pega essas dicas que nós demos aqui, veja uma, duas, três, quatro vezes e mude. O que a Cíntia falou é importante, a mudança não acontece num estalar de dedos, mas ela acontece. Se vocês se esforçarem, ela vai acontecer. E agora, só pra finalizar mesmo, né? É uma coisa que eu acho que é importante falar isso pra vocês, que nem sempre vocês vão concordar. Nem sempre eu e o Cucato concordamos com tudo. Nós temos uma cabeça diferente, nós temos ideias diferentes pra resolver uma certa questão. Mas não sai daquilo? Então, a gente concorda em discordar. Não estraga o nosso dia, entendeu? Não estraga. A gente não fica assim, ah, você é muito difícil, porque você não sei o quê. Não, você pensa assim, eu penso assim. Então, assim, não atrapalha a decisão, não atrapalha a nossa vida. Então, a gente concorda em discordar e aí a gente tem paz. Siga essas dicas. É. Tá bom? Tá bom?